Cadê a barata? Tá aqui! Pera aí, mãe, então. Espera aí, a gente vai ter que ter um problema. Pera aí, Laira! Essa do lado não vai ser usada, ela tava aqui. Mãe. Vou pegar ela com ela, depois lava. Ah, mãe, vai ter que lavar. Mãe, vai ter que lavar toalha? E agora, gente? Eu vou pegar. Não, mãe, espera aí, ela voa. Oi? Vai ter que matar, Larissa. Não, não pode matar. Não, não pode matar animal. A barata pode. A barata pode, Deus me livre. Laira, o que você acha? Não pode matar animal. Ela foi certinho, assim, igual... Sai de você quando você pulou a cama. Pena que eu não gravei, gente. Vem ver de cara, tá te olhando. Tô gravando agora. Vai lá. Aqui, ela olha bem pra sua cara. Vai, produção. Viu? Ela tá aí mesmo? Ah, vem ver. Coloca a câmera ali. Mãe, deixa a Laira ver. Põe a Laira pra ver. Vai, Laira. Vai, neném, vê. Vai, vem. Vem a barata no colo da mamãe. Olha ela olhando no centro. Tem medo, Laira? Gente, pera aí, mãe. Deixa eu filmar. Tá te olhando aqui. Tá me olhando? Tá, filma. Calma aí. Ela tá atrás da televisão? Calma aí. Não tô conseguindo ver ela. Olha, eu vou conseguir. Calma aí, é ela aqui? É ela. Essa grandona? É. Volta, mãe. Ai, meu Deus. Laira. É muito grande, Laira. Vai ficar de costa a televisão mesmo ali. Eu não vou ficar de costa. Ela tá enganchando o seu cabelo igual a enganchando a sua bunda. Posso pegar? Ah, mãe, pera aí. Deixa eu ver direito ela. Não tá dando pra filmar. Pera aí. Laira. É. Cuidado. Quando a mamãe pegar, eu acho que ela vai voar. Eu vou ser a primeira corrente. Espera aí, mãe. Eu vou filmar ela. Laira. Cuidado. Espera. Você correndo a mãe atrás. Você viu que ela foi atrás dela aí? Ele corpou. Mano, ela foi atrás de você, né, Laira? Por que você não gravou? Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia. Ela foi atrás de você. Ai, ela passou bem no meu braço. Ela foi na cabeça do Larissa. Mãe, vê se ela tá aí ainda. Não, só vê. Eu vou gravar. Só vê, pra mim filmar. Tá, no mesmo lugar. Tá, deixa eu filmar. Olha lá a cara dela. Cadê? Calma aí, deixa eu ver se vai pegar. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Olha o tamanho da barata. Nossa, ela é muito gigante. Muito gigante. Laira. Você viu o tamanho? Não, sim. Achei. O tamanho. Calor. Elas gostam de calor? Mãe, calor atrás é barato. Sério? Ainda mais se tiver doce no quarto. Doce? Sim. Como assim doce? Você deixar rastro de doce no quarto, elas vêm. Ai, credo. Ô, Larissa, é sério? Galera, esse vídeo aqui foi do nada no canal, porque apareceu uma barata voadora. Mãe, calma. Não é pra tu vir atrás de mim, não, mãe. Ô, gente. E se a barata vir até mim, eu vou sair correndo. Cara, eu vou sair correndo. Não, a minha mãe vai rastro. Ah! 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 Laira, deixa o seu ar de lado que a mamãe vai pegar. Agora eu vou pegar, hein, gente. Ó, se prepara. Ah! Ah! Produção! Não! Não! Produção! Ah! Vai levar! Deixa ali! Vai levar! Ah! 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 Não! Não! Não, Adriana! Ó, mãe, só tira ela. Toca ela daí. Ah! 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 Foi na sua roupa! Foi na minha roupa! Ela foi na segunda garpeca! Ah! Que? Foi na segunda garpeca da Larissa. Eu vi ela subindo. Ela foi na sua roupa. Laira, dá licença aí. Tira ela. Por quê? Tem que achar ela, porque ela faz buraquinho na roupa. Vai, Larissa, você. vai lá mostrá-la aí aqui ó aonde ela foi eu juro para você Adriana eu juro para você na segunda eu juro Adriana ela foi correndo aí Laila cuidado cadê gente a barata tem que achar a barata viu tem certeza que ela não tá por aqui tem certeza se não achar ela sabe o que ela vai fazer ninho de milhões mãe acha ela abre essas últimas aí também é a segunda gente qual segunda você viu eu juro eu vi um negócio grandão correndo não tá entrando sim ela deve ter entrado aí no meio das roupas tem um monte de buraco não tô vendo gente ela cadê tá entrando vai ter que tirar todas as roupas daí para achar ela Laira onde tá a barata ela tá ali eu não sei onde ela tá a Laila falou que ela viu ela entrando ali ela entrou ali vai ter que tirar todas aquelas roupas sua Larissa e agora Laira eu não sei que susto mãe não ela vai morrer seu pé hoje a noite Adriana não e agora vai ter que ficar de olho se ela sai não ela tava lá gente não tem que tirar essas roupas eu juro vai ter que puxar as roupas então onde que tá a roupa vocês tem não tivesse nem precisava mãe qual gaveta lá em qual gaveta aí a gente vai usar toda a roupa essa segunda então ela saiu porque tem um buracão ela tá lá atrás então será que a gaveta sai a última eu acho que ela entrou ali nas roupas porque tem um monte de buracos aqui ó Adriana não sei o que que você acha lá ela tava por cima ela não tira que você acha lá eu não sei irmã porque acho que ela foi lá dentro da sua topa e mordeu será lá ela tava por cima faz isso lá de baixo ela cismou mãe que tá na segunda gaveta aí se ela entrou ela foi ó ou não eu vi Larissa aí mãe tira um pouco de roupa para ver eu vou ficar logo que eu sei que ela tá aí ai a barata deve tá bem nas minhas roupas tá tira tudo coloca ele em cima ai gente cadê Adriana cuidado ela tá aí Adriana eu acho que ela não tá aí tá eu acho que ela tava por cima ela não vai esconder ó ela sai eu tô achando que ela tá atrás da última gaveta e agora a Laira que medo que medo ela foi ali mas ela tá aqui mas aqui ó tenta ver nessas calças ali ó eu acho que a Laine confundiu tira essa calça preta minha minha mãe tá aí meu Deus cadê essa barata minha mãe tá cismada que ela tá ali e eu acho que ela se ela fala ele viu mesmo ela tá aqui ela tá aí gente eu tô falando ela vai sair daqui a pouco ela sai Laira gente vai ter que esperar essa barata sair que ela tá atacando nós é ó ó a bola foi na camisa da irmã é a irmã não gravou mas ela ela foi no banheiro na minha camiseta eu vi um negócio ela é meio vermelhada ainda entrando aqui assim no buraquinho ela fica escondida atrás enquanto a gente não quando a gente tá aqui ela vai sair achamos a barata a gente demorou mas ela tá aqui ó tem essa gaveta aqui aonde a gente já forrou com a uma toalha e eu vou tentar gravar ela para vocês agora porque ela não tá aqui na gaveta ela tá lá no fundo em pé então eu vou tentar arrumar uma maneira de gravar ela e a minha mãe já foi buscar algum sei lá como se fosse um palito gigante para tentar colocar lá no fundo e tirar ela porque é perigoso né gente eu não sei os sintomas aí que uma barata pode causar mas ela é muito gigante que a gente é a barata maior que tem né senão ela vai fazer filhotes aqui nas minhas roupas e é perigoso né eu vestir alguma roupa e acontecer isso então eu vou gravar ela aqui que ela tá lá no fundo quer ver já pega a câmera mira para lá que a gente vai gravar daqui de baixo olha que ela foi ali gente tá vendo naqueles buracos lá ó bem para lá ó ela aqui no meu dedo deixa eu tirar o dedo aqui ó tenta focar ali ela tá bem ali ó não treme muito produção ó ela tá bem ali gente a barata tá vendo deixa eu tirar esse negócio que tá focando olha lá ela se mexeu parece meu sim ela tá se mexendo tá vendo meu cadê ela cadê ela eu consegui dar zoom aqui no meu celular gente olha isso o tamanho da barata aqui no meu guarda-roupa cheguei Larissa chegou mãe será que com isso eu consigo tirar ela de lá eu acho que com isso você consegue mas vamos vai lá devagar mãe sem machucar ela sem machucar tenta aí bem no cantinho eu não tô enxergando ela ai eu tô enxergando tá vou tá se ela vem na minha cara aí eu vou e mãe para onde será que ela foi ela vai ficar voando aqui só aqueles pedaços a não acredito sim ela vai ficar produção vai lá com flash e tenta achar é bem ela sumiu dessa primeira gaveta sim tá na outra agora é a última ela tá na última gaveta é a barata pera aí não mãe deixa eu ver deixa eu ver ela andar calma aí cadê ela cadê ela ai cadê vai lá pra fora vamos para lá pra fora gente olha aqui a barata vai lá gente do céu mãe parabéns aí mãe ó galera daqui a pouco a gente vai lá fora pegar um guarda-chuva que tá garoto vamos virar ela ela porque ela ficou com as patas para cima é melhor vai lá ira você ajuda aí lá lá minha mãe tá indo virar a barata para ela sair andando devagar mãe para ela andar gente vai vai dar certo ó olha só a canela amanhã a lá tá vendo ela tá com as patinhas mãe vai lá mãe mãe põe ela lá no mato ainda bem e aí e aí e aí e aí